Música Oi gente, estou aqui de volta Para você que não me conhece, eu sou Alessandra Oliveira Seja bem-vindo ao canal do Fácil Costuro E se você ainda não é inscrito aqui no canal Se inscreva, clica no sininho Para receber notificação de toda vez que tiver um vídeo novo Pode curtir e comentar à vontade Me siga nas redes sociais, no Instagram e no Facebook E no vídeo de hoje o assunto ainda continua sendo máscaras Atendendo a pedidos das seguidoras do Fácil Costuro Eu hoje vou mostrar como eu modelei as máscaras infantis P e M E também a M adulto Vambora? Vamos modelar Então vamos começar a modelagem da máscara P infantil Vamos começar pela P Então eu venho aqui com o esquadro E vou fazer esquadramento aqui Dois riscos, um embaixo e um em cima Ok? Deixa eu pôr assim aí, para todo mundo ver Agora eu vou medir nesse risco aqui embaixo Dez centímetros Eu posiciono assim Marco dez centímetros Vou vir aqui agora e vou medir treze centímetros Eu vou escrever aqui, ó Dez centímetros E aqui treze centímetros Acosta bem a fita no risco E marca treze centímetros Aqui você também vai ter que fazer um risco de dez centímetros E aqui de treze centímetros Eu vou aproveitar e vou usar aqui o esquadro E já faço isso ligando os pontos Assim Ok? Então, aqui também tem dez centímetros E aqui treze centímetros Agora nós vamos fazer algumas marcações Primeiro eu vou marcar aqui Nessa parte aqui, nessa lateral Eu vou marcar sete centímetros Venho aqui e marco sete centímetros Então, daqui dessa risca até aqui Eu tenho sete centímetros Ok? Marquei aqui Fiz de canetinha verde Não sei se vai dar para visualizar Eu faço essa mesma marcação de sete centímetros Do outro lado também, ó Aqui venho e marco sete centímetros Ligo esses dois pontos Assim Com uma reta Agora nós vamos fazer uma marcação Aqui, ó Nessa linha de dez centímetros Nós vamos marcar Dessa ponta para dentro Nós vamos marcar um e meio Então, eu venho aqui, ó Um e meio Lembrando Eu mostrei lá no Instagram Que o meio é esse pontinho aqui, ó Que dá no meio de cada número, tá? E esse pontinho aqui é meio centímetros Então, eu marquei um e meio Então, eu venho e marco aqui, tá? Vou escrever aqui um e meio Aqui embaixo também, eu vou marcar um e meio Fiz essa marcação Pego a minha régua E traço uma reta Assim, ligando os dois pontos Agora, eu pego e faço a marcação aqui Nessa linha Nessa lateral Vou continuar com as marcações E vou vir aqui agora com três e meio Nessa primeira linha aqui Então, aqui, ó Um, dois, três No risquinho meio Três e meio Vou fazer uma marcação maior aqui Pra dar pra enxergar, tá? Então, ali eu marquei três e meio Vou marcar a partir desse três e meio Que eu marquei Aqui fica com três e meio, ó Tá? Essa marcação até Essa risca que eu fiz também ficou por três e meio Agora, eu venho Abaixo dessa risca E marco Três e meio também Então, eu venho aqui Então, aqui Daqui, aqui, três e meio Daqui, aqui, três e meio E daqui, aqui, três e meio Agora, eu faço a marcação aqui Aqui, eu vou marcar um e meio Nessa linha de dez centímetros aqui Nessa superior Um e meio Nessa linha aqui de dez centímetros Essa de baixo Eu vou marcar três centímetros Daqui, ó Dessa ponta pra cá Então, eu venho aqui Posiciono E marco três centímetros Aqui, ó Três centímetros Agora, nós vamos ligar esses pontos Eu vou começar por aqui Aqui, olha Na linha de três e meio Eu faço uma reta aqui Até essa segunda linha Então, eu peguei daqui Aqui e tracei uma reta Vou fazer a mesma coisa aqui embaixo Nesse pontinho Que eu marquei três e meio, ó Tá? Vou pegar aqui E vou ligar até essa de três Assim Pego essa de três E ligo até essa aqui do meio Assim Agora, eu vou pegar essa do meio E ligar até essa de um e meio Ok? E agora, pra finalizar As retas Eu pego Aqui a de um e meio E ligo até essa reta aqui A primeira reta que nós fizemos Até o ponto de um e meio E aqui Fica parecendo uma seta Aqui já está quase pronta A nossa máscara P Lembrando que essa é P Infantil Ok? Agora, eu vou pegar essa régua aqui Que é uma régua curva de alfaiate Da Mundial A referência dela é 1026 Mas você pode usar qualquer coisa Que vai te ajudar a ficar curvo Ou até mesmo desenhar na mão, tá? Eu gosto de usar a régua Então, eu venho aqui Posiciono ela E Eu tô traçando de vermelho Pra dar pra entender, tá? Ó Fiz assim Com a régua Dei uma arredondada E agora Eu vou arredondar aqui A parte da frente, ó Sempre acompanhando a linha Ó Quebrou aqui Mas deu pra fazer, ó Fica assim Aqui já está modelado A minha máscara Eu vou passar de vermelho aqui Pra dar pra visualizar O que realmente é a minha máscara, tá? Aqui nessa Na linha do meio Eu vou marcar Meio centímetro Pra cada lado Então, eu vou pegar Daqui pra cima Meio centímetro E aqui pra baixo Meio centímetro Vou fazer aqui com o lápis mesmo, ó Posiciono aqui Marquei Meio centímetro Para cima Meio centímetro Para baixo Pra que vai servir Essa marcação Que eu fiz agora? Eu vou fazer uma pence Essa pence Ela vai adaptar Ao rosto Então, eu marquei aqui Meio centímetro Para baixo Meio centímetro Para cima Eu venho aqui, ó Dobro aqui No meio centímetro E encontro Esse meio centímetro De baixo Com o meio centímetro De cima Assim, ó E aí Eu dou uma dobrada Aqui no papel Dobra aqui também Assim Na máscara Assim Refaço Essa curva Aqui Pra ficar bonita Deixa eu acertar Ela aqui Ainda não ficou bonita não Deixa eu acertar Aqui Vai ficar bem bonita Aí, ó Acertei a curva Se você quiser Você pode colocar Uma fita de durex Aqui Só pra não sair do lugar Que você vai precisar Dessa pence, tá? Pra máscara ficar Bem adaptada ao rosto Vou cortar aqui Bem rente Aqui está A minha máscara P infantil Antes Aí eu falo assim Ah, o molde está pronto Não Antes eu vou transferir ela Tá vendo aqui, ó Eu vou Colocar aqui no papel mesmo Como é pequeno Um pedacinho de papel Eu vou transferir aqui O meu desenho Da máscara Já com a pence Tá vendo, ó Aqui a pence Está dobrada Transferir aqui E eu vou acrescentar agora A costura Porque a gente vai precisar Da margem de costura Você pode colocar Meio centímetro Se você for costurar Na overlock E um centímetro Se você for costurar No ponto reto, tá? Numa máquina reta Eu vou colocar Meio centímetro Meio centímetro Eu vou fazer pra overlock Fiz essa marcação Agora é só eu cortar Eu corto aonde? Aonde eu marquei Os meios centímetros Então, aqui está A minha máscara P Infantil Essa máscara Serve para crianças De dois A seis anos Porque isso vai depender Da criança Tá? Agora nós vamos fazer A modelagem Da máscara M infantil Para a M infantil Também é bem Parecido com a P Tá? Eu vou traçar aqui Então Esquadrar Eu preciso começar Esquadrando aqui As linhas Vou marcar Na parte Inferior Onze e meio Onze e meio Ok? Deixa eu escrever aqui Onze e meio Nessa linha Eu vou marcar Quatorze e meio Quatorze e meio Ó Marquei aqui Eu vou ter que subir Um pouquinho A minha linha Então eu venho aqui Completo ela Aqui tem Quatorze e meio Vou ligar os pontos Isso quer dizer Que a de cima Vai ficar com Onze e meio E essa da lateral Vai ficar com Quatorze e meio Fiz aqui Vou começar as marcações Então Lembrando que essa Deixa eu escrever aqui Ó Onze e meio Quatorze e meio Essa daqui A infantil M Começo marcando Nessa linha Sete Centímetros Marquei sete aqui Vou marcar sete Aqui também Ligo esses dois pontos Com uma reta Vou começar a fazer As marcações Aqui nessa lateral Então eu começo Com três e meio Três e meio Aqui Ficou com Quatro centímetros Esse pedaço aqui Quatro Centímetros Vou marcar Abaixo da linha Quatro Centímetros Então eu marquei Aqui Três e meio Daqui Aqui fica Quatro Da linha Aqui pra baixo Marquei Quatro centímetros Agora eu vou marcar Nessa linha De onze e meio Marco Um e meio Marco um e meio Em cima E marco Um e meio Aqui embaixo Um e meio Um e meio Vou traçar Uma reta Aqui também Ligando Esses dois pontos Feito isso Eu vou fazer A marcação Agora nessa linha De superior Venho aqui E marco Dois centímetros Dois centímetros Agora nessa linha De baixo Eu vou marcar Três e meio Então eu posiciono aqui E marco Três e meio Aqui eu já fiz Todas as marcações Necessárias Agora vamos Traçar A nossa Máscara Pego A régua E faço Uma reta Aqui Olha No primeiro ponto Que eu marquei Três e meio Aqui embaixo Tá Marquei Três e meio Aqui Traçei a reta Venho aqui Ligo Esse ponto Nesse aqui De baixo Lembrando que Esse aqui Tem três e meio Liguei aqui Eu vou ligar Esse Ao centro Assim Agora eu ligo O centro Ao ponto De dois Centímetros Que eu marquei Aqui Marcado Agora eu venho Nesse daqui De cima O primeiro ponto Que eu marquei E vou traçar Uma reta Traçei a reta Agora eu ligo Esse ponto Com esse daqui De dois Vou pegar Minha régua Agora e vou Traçar a curva Aqui Pra ficar Anatômica E ficar bem Bonita Então eu venho Posiciono Aqui bonitinho Vou fazer de vermelho Também Igual eu fiz A outra Ó Traçei Vou virar Aqui a minha régua Porque eu preciso Dessa curva Aqui bonitinha Traçei Vou traçar De vermelho Aqui o que é A minha máscara Essa é A máscara M Infantil Aqui está A minha máscara Vou fazer A pence Esse aqui Olha Pra ela Ficar Bem justinha No rosto Então eu venho Aqui E marco Essa daqui Eu vou marcar Também Meio centímetro Para cada lado A partir Dessa reta Aqui Tá Marquei Meio centímetro Para cima E meio centímetro Para baixo Faço A dobra Venho Aqui Se você quiser Você pode Até cortar O papel Antes Tá Então eu dobro Aqui ó No primeiro risquinho E encontro Ele lá No segundo risquinho Coloco Uma fita Adesiva Aqui E agora Eu corto Toda a volta Do molde Cortado Aqui o meu molde Eu vou acrescentar Costura Então eu vou aproveitar O papel aqui do lado Redesenho Ela aqui Na lateral Aqui ó Ou em outro papel Isso fica a seu critério Redesenhei E vou acrescentar Aqui não pode ficar dobrada Agora não Tá gente Agora tem que ficar lisinho E vou acrescentar Então Meio centímetro De costura Se for costurar No overlock E um centímetro Se for costurar Na máquina reta Tá Tá Aqui está meu molde pronto Então esse aqui É o tamanho M Infantil Essa máscara É indicada Para crianças De 8 A 12 Anos Isso também Gente Vai variar De acordo Com o rosto Da criança Tá Então ó Eu fiz a infantil P E a infantil M Agora atendendo a pedidos Eu vou fazer a máscara M adulta Porque eu fiz o vídeo Aqui no canal Mostrando como eu costuro Só que eu fiz só O tamanho G Então eu vou ensinar A modelagem Do tamanho M Também Tá E lembrando Que para costurar É a mesma coisa Da máscara Que eu já mostrei Aqui no canal Agora então Vamos fazer a modelagem Da máscara M adulto Tá A G Então já foi feita Aqui no canal Já vou mostrar agora A M adulto Começo do mesmo jeito Eu traço aqui Uma reta Aqui E outra paralela Aqui Tá Esquadrada Vou aplicar as medidas Então Aqui embaixo Eu vou colocar 13 centímetros Venho aqui Marco 13 Aqui nessa lateral 16 centímetros 16 centímetros Pego Meu esquadro Ou você faz A mesma marcação Aqui no caso Vou fazer também A ligação Dos pontos Desse ponto aqui Para baixo Eu vou marcar 8,5 Deixa eu anotar Primeiro aqui As medidas Para não esquecer Tá bom 13 E aqui a lateral 16 16 E 13 Então eu marco agora 8,5 Nessa Nessa linha aqui Eu venho aqui 8,5 Marco Aqui também 8,5 Ligo esses dois pontos Com uma reta Vou medir Dessa ponta Para dentro 1,5 A mesma coisa Eu vou fazer Aqui embaixo Vou marcar 1,5 Vou ligar Essas pontas Com uma reta Esses dois pontinhos Que eu marquei ali Traço Uma reta Então aqui tem 1,5 Agora eu venho aqui Nessa primeira linha E marco De cima Para baixo 4,5 Aqui eu marquei 4,5 Vou marcar Desse ponto Para baixo 4,5 Já deu aqui Até a parte Já deu até aqui 4,5 Então aqui Ó 4,5 Dessa ponta Para baixo Eu vou marcar Também 4,5 4,5 Vou marcar Aqui embaixo Nessa linha Aqui de 13 Centímetros Eu vou marcar 4 centímetros Dessa ponta Para dentro Marquei Marquei 4 centímetros Marquei 4 centímetros E aqui em cima Dessa pontinha aqui Eu vou marcar Para dentro 2,5 Então aqui tem 2,5 E aqui tem 4 centímetros Vou fazer Então agora A ligação dos pontos Com uma reta Eu vou ligar Eu vou ligar aqui Esse ponto De 4,5 Faço uma reta Ligo ele Com esse pontinho Aqui Do 4 Vou ligar Até aquele ali Do meio Vou pegar Esse ponto E vou ligar Aqui No 2,5 Vou pegar Esse pontinho Aqui E vou ligar Nessa outra Linha Com uma reta Agora Eu vou pegar Esse ponto E vou ligar Nesse daqui De 2,5 Retas traçadas Agora Eu vou fazer A forma Aqui Na minha Máscara Lembrando Que você pode Fazer Essa forma Na mão Também Eu estou Usando a régua Como eu fiz Em todas Então vamos lá Eu venho Aqui no meio Aqui eu já Vou marcar 1 centímetro Eu marco 1 centímetro Para cima 1 centímetro Para baixo A partir Dessa Linha do meio Agora Vou cortar Aqui Para eu poder Fazer Essa pence Porque o papel Aqui é Maior Eu venho Então Ligo O pontinho De baixo Com o pontinho De cima E ó Venho Faço Isso aqui Papel Pego A fita adesiva Coloco Aqui Se você quiser Você não precisa De recortar Transferir Para outro papel Para acrescentar Costura Você quer aproveitar Esse molde Aqui Está com pouco Papel Em casa Você pode Aproveitar Você tem Que deixar Aqui bem Marcadinho Tá Acertar Aqui a curva E acrescentar Costura Aqui Então Eu como Eu vou Costurar Na overlock Eu vou Acrescentar Meio centímetro De costura Em toda Volta Desse molde E feitas as marcações É só Eu cortar A volta Eu vou Fazer Aqui minhas Anotações Essa daqui É a Máscara M Adulto Ok? Então Agora Você já Tem a Máscara G Adulto M Adulto E tem Também AP E AM Infantil Agora Eu vou Passar Para vocês A medida Do elástico Que eu Estou Usando Para o Tamanho P Eu estou Usando 14 cm Do elástico Tá Para o Tamanho M Infantil Eu estou Usando 15 cm Isso é Para cada lado 15 cm Para um lado 15 para o outro Eu vou pegar Aqui Vou mostrar Para vocês Aqui Tem 15 cm De elástico Desse lado E 15 cm Para esse Eu costurei Igualzinho Eu fiz A máscara Que eu mostrei Aqui no canal Para a máscara M Adulto Eu estou Usando 17 cm De elástico Para cada lado Tá? E para a G Adulto Eu estou Usando 18 cm Para ver Como costurar É só clicar Aqui no card Que eu vou Deixar para vocês Tá bom? Um beijo Para vocês Boas costuras Se cuidem E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto